Menina, menina, me escuta, gosto de você com esse jeitinho de puta Menina, me escuta, eu gosto de você, só basta você me querer Sucesso novo Batista Camargo, aqui o Piseira é diferente papai Abre a mala e solta o som menino E a galera só falando dela, diz que ela é Maria Paredão Fala que ela sobe, que ela desce, e fica exibindo o rabetão Mas ela é gostosa e carinhosa, e quando ela bebe fica louca Eu tento resistir, mas não consigo, e fica igual chiclete em sua boca Menina, menina, me escuta, gosto de você com esse jeitinho de puta Menina, me escuta, eu gosto de você com esse jeitinho de puta Menina, me escuta, gosto de você com esse jeitinho de puta Menina, me escuta, eu gosto de você, só basta você me querer Essa é mais uma composição dele, Maurício Carvalho, estourou papai E a galera só falando dela, diz que ela é Maria Paredão Fala que ela sobe, que ela desce, e fica exibindo o rabetão Mas ela é gostosa e carinhosa, e quando ela bebe fica louca Eu tento resistir, mas não consigo, e fica igual chiclete em sua boca Menina, me escuta, eu gosto de você com esse jeitinho de puta Menina, me escuta, eu gosto de você, só basta você me querer É Batista Camargo no piseiro brega funk, um swing que conquistou o Brasil Chama na bota, papai Ô pressão É pra tocar no paredão E as meninas vão nascendo, empinando o rabetão